Musculação faz você perder a flexibilidade? Se você treinar muito, pegar muito peso, vai chegar uma hora que você não vai nem conseguir coçar as costas? Que beleza, cara! Bom, é isso que eu vou responder nesse vídeo. Se você tem essa dúvida, já curte, compartilha com suas amigas e deixe seus comentários aqui embaixo dizendo se você é uma pessoa flexível ou não. Bom, gente, direto ao ponto. Não! Fazer musculação não acarreta em perda de flexibilidade. A não ser que você faça movimentos parciais, movimentos encurtados. Por outro lado, se você fizer os movimentos com a maior amplitude possível, sem comprometer a sua técnica, você, na verdade, favorece a sua flexibilidade. Só que, infelizmente, é muito comum muitas pessoas priorizarem a carga ao invés da técnica, ao invés da amplitude. E aí, o que acontece? Elas fazem movimentos encurtados. Pegam um maior pesão, um peso que elas, na verdade, não aguentam, seja no leg press, seja no agachamento, seja no rec machine, seja em qualquer outro exercício. E aí, fazem um movimento parcial. E além de trabalhar o músculo de forma incompleta, é justamente essa atitude que vai comprometendo a sua flexibilidade. Por outro lado, quando você trabalha os exercícios na maior amplitude possível, além de você estar favorecendo a sua flexibilidade, você também está favorecendo a hipertrofia, né? Entre outros motivos, é porque você está aumentando o tempo sob tensão ali no músculo, né? Você leva mais tempo para fazer um agachamento profundo, por exemplo, do que um agachamento até 90 graus. Então, isso favorece a hipertrofia também. Serve para o agachamento, mas serve para qualquer outro exercício. Porém, lembrando mais uma vez, é para você fazer os movimentos com a maior amplitude possível, sem prejudicar a sua técnica. Seja o agachamento, o stiff ou qualquer outro. E aí, o simples fato de você continuar fazendo os exercícios, já vai te ajudar a ser uma pessoa mais alongada, vamos dizer assim. Eu gosto de dar dois exemplos clássicos, né? O primeiro é o stiff. Muita gente acha que tem que sentir dor fazendo o stiff. E na verdade, não. Você tem que sentir a sua parte de trás da perna, né? O posterior de coxa, alongar. E aí, conforme você vai fazendo o stiff, até pela carga que você está usando, né? E pelo movimento em si, você vai melhorando a sua flexibilidade nessa região. E aí, conforme você vai melhorando a sua flexibilidade, você, consequentemente, consegue descer mais, né? Consegue aumentar a amplitude do movimento. Outro exercício também é o tesoura, né? Aquele que você bota a caneleira, deita no chão e abre as pernas. O que acontece, né? Nesse caso, o próprio peso do exercício, ele vai favorecendo a amplitude, o que vai favorecer também a sua flexibilidade. E é muito legal que vocês tenham essa preocupação, porque a flexibilidade compõe a aptidão física, né? E é importante pra gente, não só na prática de exercícios físicos, seja musculação ou qualquer outro, mas também na nossa vida, de forma geral, principalmente conforme a gente envelhece. E as formas mais comuns que você tem de aumentar a sua flexibilidade é fazendo alongamentos, né? Seja alongamento estático, dinâmico, pré-contração, não importa. Então, paralelamente à musculação, é interessante que você faça esses exercícios. E isso, claro, pro caso de você precisar melhorar a sua flexibilidade. Só que mais importante do que flexibilidade é a sua mobilidade, ou seja, é como as suas articulações se movimentam, porque isso, com certeza, está influenciando, ou não, né? Caso você tenha boa mobilidade, na forma como você executa os movimentos. É muito comum que, hoje em dia, as pessoas tenham pouca mobilidade de tornozelo, de quadril, de ombro. Isso acaba gerando uma série de problemas. Só que aí, pra você saber isso, só com uma avaliação específica, pra você entender o seu caso, entendendo o que você pode fazer pra melhorar a mobilidade dessa região. E aí, nesse caso, não só os alongamentos, mas outras práticas, né? Uma delas muito conhecida é a liberação miofacial, que você pode fazer. Eu não entendi o que ele falou. Bom, se você tiver interesse nesse tema, eu posso fazer um vídeo a respeito, mas aí eu preciso que você me dê o feedback aqui embaixo pra isso. E espero que você tenha gostado desse vídeo, tá bom? Beijo grande, e arrasa nos treinos. Tchau. 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 Obrigado.